Tá bagaçando o passarinho, velho, o Nico, ó Caçou, velho Não, velho, o passarinho deu mola ali, ó Poxa, ele tá comendo passarinho, é com pena, é com tudo, parceiro É Correu, ó, velho Olha lá, ó Faça sua narração ali, ele tá ao vivo Nesse momento a gente tá vendo aqui no nosso quintal um Nico que a gente nunca imaginou Eu, pelo menos, nunca sabia que ele era carnívoro Bafou um passarinho aqui na árvore do meu quintal e agora tá bagaçando ali com pena e tudo Imagens de Joemerson Aí, bom apetite Cadê o outro que tava com ele? Ué, velho Bicho é barril Ó, caiu Aí, vem pro cigarro Ó ele, ó O rango caiu, né? O rango caiu, né safado? Pegou de novo Correu Pega mais Ah, foi, menino Bom apetite